22 de dezembro de 1929, é uma data turva e melancólica na história de queimadas. Naquele domingo, ainda inesquecível na memória de muitos que presenciaram episódios de violência sem par, Lampião, acompanhado de mais 15 cangaceiros, penetrou na pequena vila com uma tranquilidade de quem chega em velho e seguro coito, pegando a população inteiramente desprevenida. Nenhum dos habitantes daquela vila, que umas três dezenas de anos antes, assistira a intenso movimento de tropas oficiais se dirigir a canudos, dali voltando derrotadas, esfarrapadas, mutiladas, famintas e finalmente vitoriosas, acreditava que Virgulina e sua cabroeira tivessem o atrevimento de ali entrar, uma vez que queimadas se encontrava guarnecida por uma tropa composta de sete soldados comandados por um sargento. Começou quando um caminhão da antiga Inspetoria Federal de Obras das Secas, chegou à margem do rio Itapicuru, trazendo o bando procedente de cansação. Aqui os cabras encontraram os irmãos Carlos, Hilário e Irineu Marques. Estes foram imediatamente presos e intimados a providenciar canoas para conduzir os bandoleiros ao outro lado do rio. Chegando à outra margem, o bando deu voz de prisão ao oficial de justiça, Alvarino, que ali se encontrava. Este pensara, por seu lado, que os invasores pertenciam à polícia pernambucana. Alvarino foi obrigado a conduzir o grupo até a residência do juiz preparador, Manuel Hilário do Nascimento. Ao penetrar na vila, o bando dividiu-se em duas partes, uma dirigindo-se à estação da Estrada de Ferro e outra se dirigiu em direção ao quartel. A ala que se apoderou da estação prendeu o telegrafista Joaquim Cavalcante e o agente Manoel Evangelista. Cortaram os fios do telégrafo. Em seguida, procederam à vitória das gavetas e bilheteria. Tomando mais de 217 mil réis pertencente à Estrada de Ferro e 40 e tantos mil réis do agente. Os bandidos fecharam a estação e ficaram com as chaves. Os dois prisioneiros foram levados para a rua sob ameaça de morte. Um dos assaltantes, apontando o fuzil para a rua, intimou-o a lhe dar 500 mil réis com a condição de este nada contar ao capitão Virgulino, sob pena de ali mesmo ser executado. O telegrafista, no entanto, nada tendo conseguido, foi, mediante ordem, tomar a importância referida ao senhor Antônio Araújo, o totônio, sendo soldo após a entrega da quantia exigida. O agente, todavia, continuou como prisioneiro, a fim de mostrar ao bando as casas dos negociantes até às 18 horas, quando foi mandado para a casa sob condição de não sair dali para lugar nenhum, mesmo se visse que a estação estava em chamas. A outra ala do grupo, chegando ao quartel, encontrou os soldados inteiramente alheio ao assalto de que estava sendo alvo aquela vila de não mais de 3 mil habitantes. O sargento Evaristo, comandante do destacamento, no instante em que os cangaceiros entraram no quartel, descia as escadas de pijama com uma toalha no pescoço para o banho. Alguns historiadores afirmam, entretanto, que ele, no momento, se achava deitado numa rede, lendo a Bíblia, pois era crente de seita batista. Os soldados jogavam ronda, segundo depoimento de Labareda e Estácio Lima. Outros dormiam e o sétimo deles, sobrinho da esposa do sargento Evaristo, se achava na Rua da Bomba, baixo meretrício. Deusdete Barbosa de Sousa, 76 anos, casado, comerciante, conta que o bando chegou a queimadas por volta das 4 horas da tarde. João Muniz Barreto, à época representante comercial e correspondente de jornais da capital, precisa ao exato momento, como tendo sido, às 15 horas e 30 minutos. Tinha, então, seu Deusdete, 29 anos de idade, e tomava conta de uma casa de comércio de propriedade de seu pai, Hermelino Barbosa de Sousa. Eram, ao todo, 16 cangaceiros. Volta Seca não passava de um garotinho de 15 anos de idade. A população de queimadas, segundo vários entrevistados, tinha ciência de que o bando de Lampião se encontrava naquela zona. Não imaginava, todavia, que ele tivesse a ousadia de surgir naquela vila, já que lá havia um destacamento de sete soldados e um sargento. De sorte que, quando os fascínoras apareceram nas ruas, nenhuma reação foi esboçada da população ou da polícia. Eu estava na venda, prossegue seu Deusdete. Na hora em que o grupo passou, nem tomei conhecimento. Pensei que fosse alguma força das pernambucanas. Na época, era comum as forças por aqui passarem à procura de revoltosos ou em perseguição de cangaceiros vindos da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe, deste mundo todo. Pensei comigo, esta deve ser a força do Capitão Macedo. À frente do bando seguiu o oficial de justiça Alvarino, o que reforçou mais a minha ideia de tratar-se da força sob o comando do Capitão Macedo. Subiram em direção ao quartel, uns 15 minutos depois fechei a venda e fui para a minha casa. Passei pelo grupo, notei que entre eles havia um soldado. Até então, não me passava pela cabeça que estivesse ali a dois passos de mim, o Capitão Virgulino Ferreira da Silva e sua gente. Foi no que encontrei, Dona Generosa Crespo, e ela me disse, Deusdete, aquele é o grupo de Lampião. Ainda assim não acreditei e teimei com ela que não era não, que era a força do Capitão Macedo. Não se acreditava que Lampião tivesse a coragem de invadir um lugar guarnecido por uma força policial. De sua casa, seu Deusdete garante ter visto com precisão o pulo que o chefe dos bandidos deu para o interior do quartel e bradar para os que ali se encontravam. É Lampião! De fronte ao quartel, o grupo foi estrategicamente subdividido em duas partes. Uma correu para a esquina, outra para a esquina contrária. Indagaram pelo carcereiro de nome Lesbão, que se achava ausente naquele instante. Ordenaram que ele viesse. Tão logo o carcereiro apareceu, o próprio Lampião exigiu que fosse aberta a porta do xadrez e solto os presos. Três ou quatro. Seu Deusdete não se lembra com precisão quantos. Sabe que estavam recolhidos por crimes de homicídio. Dois dos presos eram ex-soldados que haviam cometido assassinato e estavam aguardando ordem para serem transferidos para a penitenciária do estado em Salvador. Labareda em depoimento a Estácio de Lima assegura que estava preso, inclusive dois soldados aqui tinham bolido com a fia de um véi. E então o véi reclamou e eles tinham matado o véi. No lugar dos presos foram trancados os soldados do destacamento depois de devidamente desarmados. Um dos praças, que no momento se achava ausente, quando soube que Lampião havia prendido seus colegas de profissão, veio se entregar.